Bolsas para residentes médicos têm aumento de 24,8% a partir de julho. Os 23 mil residentes do país passam a receber R$ 2.976 por mês. O reajuste faz parte de um conjunto de medidas para estimular a formação de especialistas. A ideia é criar até 2017 12 mil novas vagas para recém-formados nas especialidades de pediatria, neurologia e radiologia. O governo também pretende liberar R$ 7 bilhões para construção e reformas de unidades de saúde. Tudo para melhorar a qualidade do atendimento à população e reduzir o tempo de espera. Mais informações em www.saude.gov.br. Legenda Adriana Zanotto